Tá afim de ganhar 150 reais com esse novo aplicativo que eu vou trazer aqui pra vocês Então gente, fique até o final do vídeo que vocês vão saber como é que se faz Mas antes disso eu vou dizer olá meus amores, sejam bem-vindos aqui nesse canal Se você é novo ou nova, caiu aqui de paraquedas, venha fazer parte da família Aqui é um canal onde sai muito vídeo de comprinhas, de unbox, de aparelhos celulares E também é um canal pra você poder ganhar dinheiro, sim gente É um canal onde eu trago vários aplicativos, várias formas de vocês estarem ganhando um dinheirinho extra, tá bom? Agora eu vou pedir pra vocês, né, aquele velho e maravilhoso like que eu sei que vocês sabem dar Que não vai cair o dedo de vocês, é só clicar o dedinho ali e ajuda demais a gente Eu fico muito, muito agradecida, gente, porque vocês não tem ideia como este likezinho ajuda a gente, tá bom? Eu também quero avisar pra vocês que eu tenho um grupo de Telegram Que lá a gente compartilha vários links, gente, de aplicativos que uma pessoa vai ajudando o outro Uma pessoa baixa o aplicativo pra ajudar o outro Então esse grupo não é só eu que coloco meus links, não Todo mundo coloca os seus links Então se você quiser fazer parte desse grupo Telegram, vou estar colocando o link aqui embaixo, tá bom? E eu convido a vocês a estar participando, porque lá a gente coloca vários aplicativos que realmente estão pagando Que funcionam, né, aqueles também que não funcionam pra gente alertar as outras pessoas Tá bom, gente? Agora vamos deixar de muitas delongas Início, que aplicativo é esse que paga 150 reais, assim? Vou mostrar aqui pra vocês Gente, eu comecei a testar ele já tem alguns dias E ele é super, super, assim, organizado Então é um aplicativo que realmente funciona O nome dele é Zara Clame Esse daqui, gente, ele é muito, muito simples, tá bom? Então, ele é um aplicativo que tem várias formas de você ganhar dinheiro Você pode ganhar dinheiro jogando jogos, preenchendo pesquisa, assistindo vídeos, navegando por sites Criando contas e assinando boletins e fazendo compras online, tá bom? Se você baixar algum aplicativo aqui, por exemplo, né, um John, um Isto, um AlexFed E você criar sua conta tudo direitinho, você já ganha por isso Mas eu vou explicar passo a passo pra vocês Eu só não vou fazer, gente, porque, por causa que vai aparecer comerciais Sim, vai aparecer propagandas Aqui no YouTube a gente não é permitida colocar propagandas Por causa de direitos autorais Então, é dessa forma que o aplicativo recebe Eles recebem E assim eles pagam pra gente com as propagandas Então, se esse aplicativo que você tá baixando aí Que promete pagar dinheiro e não tem propaganda Já é de se assustar Já é de não confiar, tá bom? Mas vocês vindo aqui nesse tracinho, ó Tem algumas informações, tá bom? A página inicial Que é onde eu já tenho o meu valor Que eu já já mostro pra vocês mais detalhado Tem aqui logo embaixo Analítica, tá bom? Então aqui Já alguns dias Tá vendo um Um salto bem alto aqui Foi no dia que eu ganhei Acho que foi 5,60 euros Que isso vai dar quanto, Ícaro? Bota aqui embaixo pra eles Porque de cabeça, assim Eu não tô raciocinando bem Não sei quanto que tá o euro hoje, tá bom? Logo aqui embaixo tem mais algumas informações Vocês podem ver que tem aqui Tarefas de monetização concluídas nos últimos 7 dias Tá bom? Cada cor é uma informação aqui, ó O verdinho é o brincando O vermelho preenchendo Assistindo o verde clara, né? O verde cana O azul, bebê, é o navegando O lilás é criando E o laranja é compras, tá bom? Vocês podem ver aqui, gente Olha, tá bom? Pra provar pra vocês Que este é mais um aplicativo Que eu não recomendei ninguém Porque tem muita gente que fala assim Nisse Ah, você já conseguiu sacar esse valor tanto Porque você recomendou não sei quantas pessoas Não, gente Este aplicativo aqui eu não recomendei ninguém Então todo este valor que eu ganhei aqui Foi simplesmente eu testando o aplicativo Assistindo vídeos Jogando Eu vou mostrar aqui pra vocês detalhado Tá bom? Então se eu conseguir Vocês também conseguem Tá certo, gente? Então vocês podem ver aqui Que eu tenho 3 cores A vermelha foi preenchendo Uma pesquisa Eu falei Geralmente eu não tenho muito tempo De preencher pesquisa Porque demora um pouquinho Como eu tenho uma vida bem corrida E vocês também podem ter Tem outras formas de você estar ganhando Esse dinheiro também Então o que eu faço? Assistindo vídeos Como eu tenho dois celulares, gente Então olha aqui Como eu tenho outro celular Então o que eu faço? Este celular aqui eu só deixo lá Eu clico no anúncio e deixo lá Pode ser que Este daqui eu precise estar fazendo outra coisa Mas mesmo assim Se eu tivesse um celular só Quando eu estou lavando um prato Quando eu estou fazendo alguma coisa Meu celular está lá parado Eu coloco lá pra estar assistindo Um vídeo desse Entendeu, gente? Então não é desculpa Ali se eu só tenho um celular Gente, vai lavar o banheiro Leva o celular junto Acabou Bota de novo Acabou Bota de novo É assim que eu faço Tá bom? E aqui Este verdinho, claro Foi brincando Sim Eu baixei um aplicativo Através deste aplicativo E comecei a brincar Fiquei viciada no aplicativo E falei Não, eu vou Vou baixar ele E só que eu fiz isso Só por isso Eu vou mostrar aqui pra vocês Agora no meu analítico O que vocês estão mais curiosos Pra ver O valor que eu já ganhei Olha Eu baixei este aplicativo hoje Comecei a jogar hoje E só por isso Eu ganhei 94 centavos de euro Tá certo, gente? 94 cêntimos Não é que chama? Ontem Eu só entrei Cliquei no vídeo Uma vez E ganhei um centavo Porque ontem Eu não estava muito bem Estava dó dói Então eu não pude É... Assistir nada, né? E aí Olha aqui, ó Nos meus últimos sete dias Eu ganhei 2,33 cêntavos Neste mês Eu ganhei 7,81 euros Mas nisso Esse mês todo Você ganhou só isso? Não, gente Não foi esse mês todo Foi só do dia que eu baixei Até hoje Tá bom? Até hoje eu ganhei 7,81 euros Na pesquisa Eu ganhei mais Eu acho que foi 5 euros E alguma coisa Baixando o jogo E jogando Eu joguei muito nesse jogo Porque eu gostei Eu ganhei mais E assistindo o vídeo Porque toda vez Que você assiste o vídeo Você vai ganhando pontos Só que, gente É muito simples O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui Vou embaçar, tá bom, gente? Por causa que vai aparecer As propagandas E eu não posso mostrar Aqui no YouTube Tá bom? Vou botar aqui Pra vocês verem Que vai subir já já Tá bom? Eu tenho 7,81 euros Tá bom? Vou assistir aqui Duas vezes o vídeo Pra mostrar a vocês Como é muito simples Só que eu vou cobrir aqui Tá bom? Por causa dos direitos doutorais Aqui, ó Eu já consegui O mínimo de saque Deste aplicativo É um pouquinho alto Mas se vocês Preencher pesquisa Jogar através deste aplicativo Aqui Vocês conseguem rapidinho, gente 25 euros Vocês podem ver aqui, ó Você alcançou 32%, né? Eu tenho 7,83 euros Então assim que eu conseguir fazer O limite aqui de pagamento Eu faço outro vídeo Com a prova de pagamento Tá certo, gente? Mas se vocês verem É um aplicativo assim Muito organizado Tudo bem direitinho Então com certeza É um aplicativo sério Que paga Tá bom? Se vocês quiserem baixar Eu vou estar deixando aqui, ó Tem um programa de referência, tá bom? Pra quem gostaria de estar baixando Baixando Pra quem quer Ah, nisso Eu vou esperar você sacar primeiro Pra eu não perder meu tempo Depois desse aplicativo Eu vou não pagar Então espera Com o próximo vídeo Eu tenho certeza Que esse aplicativo Paga direitinho Tá bom? Mas se você já quiser Também baixando Pra ir testando comigo Eu vou estar deixando Um link aqui De referência, tá bom, gente? E aqui mais embaixo É configurações Tá bom? Que você tem que colocar Seu e-mail Tudo direitinho E aqui sair, tá bom? Mas eu sempre deixo logado Porque eu tô mexendo Todos os dias Pra me completar logo Este valor Então é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Assim que eu fizer os 25 euros Eu corro aqui Pra mostrar a prova de pagamento Pra vocês, tá bom? Eu esperar Pra fazer logo A prova de pagamento Mas eu sou muito, muito ansiosa Eu falei Não, eu vou mostrar logo Pra eles É assim que eu conseguir os 25 Eu venho aqui Pra fazer o próximo vídeo E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça, gente De curtir o vídeo novamente Pra quem esqueceu De curtir no início Curte agora Porque ajuda bastante Lembrando a vocês, né? Como eu fiquei um tempinho Sumidinha aqui Que eu estava doente Este mês Eu vou tentar Colocar vídeo Todos os dias Pra vocês, tá bom? Vídeos de aplicativos Vídeos de site Que rendem extra E vídeos de comprinhas também Comprinhas de Todos esses lugares aí Que vocês amam comprar Tá bom, meus Dengo? Um grande, grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!